Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias, a 10ª Companhia Interativa Comunitária da Polícia Militar encontrou na manhã de hoje uma criança recém-nascida, abandonada. O bebê está recebendo os primeiros cuidados na maternidade do Alvorada, na zona centro-oeste de Manaus. Às 12 horas, o representante da polícia vai dar uma entrevista coletiva para falar sobre a situação e o Portal Norte de Notícias vem com informações específicas sobre esse caso. Basta você clicar no link abaixo. Eu sou Nailson Castro, do Portal Norte de Notícias.